Em outra oportunidade, nós tivemos a ocasião de verificar o significado da palavra cristão e o que é um verdadeiro cristão. Apenas lembrando, cristão é aquele que crê e professa a doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também verificamos a importância de se conhecer a doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, e crer? O que é crer na doutrina de Nosso Senhor? O que é crer em algo? Numa ocasião, estava um monge estudando na sua cela e elaborando trabalhos intelectuais. Um outro, querendo tirar um pouco daquele contexto, o chamou. Tomás, Tomás, venha cá! Tem uma vaca voando! Você acredita que uma vaca pode voar? Pois bem, São Tomás de Aquino, que era de uma inocência fora do comum e que jamais poderia imaginar que um monge ia mentir para ele, acreditou e foi atrás do monge para ver a vaca voando. Quando olhou para o céu, o outro monge estava rindo dele. E o outro, evidentemente, perguntou, mas Tomás, você vai acreditar que uma vaca pode voar? Fez para ele a mesma pergunta, exatamente a mesma pergunta que eu acabo de lhes fazer. Então, São Tomás disse a ele, E, de fato, a lição de São Tomás é bem verdadeira, não se deve mentir. Mas, nós quereríamos utilizar essa metáfora, essa história, para entendermos o significado da palavra crer. Crer, como dizíamos, significa acreditar. Crer, significa tomar como verdade algo que nos ensina. Quando nós dizemos que um cristão precisa crer na doutrina católica, significa que, para ser cristão, é necessário admitir como verdade tudo o que nos ensina a doutrina cristã. E, afinal, não pode haver nada de mais coerente, porque a doutrina cristã é a doutrina ensinada pelo próprio Deus, a doutrina ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, se lembram bem, para ser cristão, não é só necessário crer naquela doutrina ensinada pela igreja, mas também professar. E o que significa professar? Palavra estranha, de difícil pronúncia, difícil pronúncia, inclusive. Professar significa adotar e praticar. Vamos imaginar uma situação. Uma pessoa que resolve estudar história. Então, ela começa a verificar os fatos históricos que já se deram na humanidade e, em concreto, ela estuda a respeito de Napoleão Bonaparte. Ela conhece aquela doutrina, aquela história, mas, na hora de ensinar, ela diz, olha, a história nos conta isso, mas, eu não acredito não, viu? Seria estranho, porque seria conhecer aquela doutrina que ela deveria ensinar e, entretanto, ela não acredita. Isso significa simplesmente não crer naquilo que se conhece. Agora, para ilustrarmos a palavra professar e conhecermos um pouco mais do seu significado, talvez um outro exemplo nos sirva. Imaginemos uma pessoa que acredita em Papai Noel. Chega no Natal, avisam para ela, olha, está se aproximando o fim do ano, vamos escrever uma cartinha para Papai Noel de maneira que ele nos dê um presente? Então, a pessoa diz, olha, eu até acredito em Papai Noel, só que essa história de escrever cartinha para ele comigo não vai. Isso significa que a crença dessa pessoa no Papai Noel é limitada, porque ela não está disposta a praticar alguma coisa em função daquilo que ela acredita. Ora, o verdadeiro cristão, ele não simplesmente acredita em nosso Senhor Jesus Cristo, acredita na doutrina, mas ele professa a doutrina, ele vive a doutrina e a lei de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, tem o seguinte, nós nunca podemos nos orgulhar do fato de sermos cristãos. Por quê? Imaginemos uma outra situação, uma pessoa que resolve fazer um estudo, resolve escrever um livro e pega esse ou aquele outro elemento, um ou outro livro, faz um estudo, uma pesquisa séria e escreve uma verdadeira obra, uma verdadeira obra intelectual. Só que a pessoa não tem condições de publicar o seu livro. e se aproxima de um amigo que tem condições e lhe pergunta, olha, fulano, será que você não poderia custodiar a publicação do meu livro? Ah, mas é claro, sem problema nenhum, quantos, quantos livros você vai querer publicar? Ah, não sei, o que você acha? Então, começa a entabular uma conversa para decidir qual que é a melhor maneira de fazer publicar a obra. Mas, no final da conversa, o amigo faz uma proposta um pouco estranha. Olha, fulano, eu vou publicar o seu livro, mas, como autor, bem na capa, vai ter que aparecer o meu nome. Ora, mas o que é isso? Você se dispõe a publicar o meu livro, mas vai aparecer o seu nome na capa do livro? Sim, é a condição que eu estabeleço. então, se faz a publicação e toda a glória que se deveria dar ao autor daquela grande obra intelectual se dá um segundo. Não ficaria estranho isso? Mais do que estranho, nós diríamos que é injusto. E é o mesmo que acontece quando nós nos orgulhamos do fato de sermos cristãos. Quando o catecismo da Igreja Católica diz que somos cristãos, ele acrescenta o seguinte, a pergunta é, és cristão? E o catecismo, sim, sou cristão pela graça de Deus. O fato de nós sermos cristãos é uma graça de Deus, é um ato de bondade do próprio Deus. Não se é cristão se Deus não quer, se Deus não permite. Inclusive, o batismo é um dom de Deus inteiramente gratuito que nós não fazemos nada por merecer. E o mesmo no que diz respeito à crença. Para nós crermos nas verdades que nos ensina a Igreja Católica, é necessário uma graça. Quantas e quantas pessoas recebem a doutrina da Igreja e não acreditam? Lhes é apresentado de formas bonitas, de formas coerentes a doutrina da Igreja, entretanto, algumas pessoas não aderem a essa doutrina. Outras tantas até acreditam, mas com dificuldade elas professam ou não professam. Há pessoas que conhecem os mandamentos da lei de Deus, admiram, mas não conseguem praticar. Isso porque para crer e para professar a doutrina da Igreja é necessário uma graça, é necessário uma força vinda do próprio Deus, uma força que vem do céu. e por isso nós não podemos nos orgulhar do fato de sermos cristãos, do fato de termos sido batizados, do fato de nós crermos e professarmos a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Apenas para entendermos um pouco a importância da doutrina da Igreja e de conhecermos a sua doutrina, conto um pouquinho, uma pequena história. Viajavam juntos de trem três pessoas que se destacavam pelo modo de se apresentar. Dois oficiais militares que andavam com belíssimos uniformes e um monge que andava com seu austero hábito. O monge em silêncio rezava e ao mesmo tempo escutava a conversa dos dois oficiais. Ah, mas a respeito da doutrina católica eu tenho tal coisa contra, tal ponto assim não me agrada. E o outro replicava Ah, mas eu também não concordo com tal outro ponto assim, não me parece interessante. E o monge escutava aquela conversa um pouco insatisfeito e se viola as tantas na obrigação de intervir para poder resolver o problema surgido na cabeça dos dois oficiais. Ele se aproxima, escuta um pouco a conversa e faz uma pergunta Olha, vocês são oficiais militares? Eu gosto muito das estratégias militares. Deixa eu lhes dizer algo que eu conheço a esse respeito. E começa, fala de bombas, fala das estrategias, fala de armas e os oficiais pedem licença para o monge. Alas tantas e começam a rir do monge. O monge também ri e pergunta Por que vocês estão rindo de mim? Me desculpe, mas esse alegre sorriso me contagiou e por isso eu também rio, mas eu gostaria de saber o motivo do riso. E os dois oficiais com muita clareza explicam. Olha, senhor monge, muito interessante tudo isso que o senhor nos falou agora. Entretanto, falta fundamento. O senhor falou de estratégias militares, mas não bate com a realidade. Acho que talvez seria mais interessante o senhor falar de religião, porque a respeito de exército, de bombas, de armas, nós vemos que o senhor não conhece muito bem. O monge acata com humildade as palavras oficiais, mas busca tirar uma lição da palavra deles. É, vocês me dizem que não devo eu falar e, sobretudo, falar com profundidade a respeito de estratégias militares, porque eu não as conheço. Mas o mesmo eu digo a vocês a respeito da doutrina da igreja. Vocês dizem que não concordam com um tal ponto, que não lhes interessa a outro, mas não se aprofundaram na doutrina da religião. Então, que nos sirva de lição também as palavras do monge. Nós não podemos nos manifestar a respeito desse ou aquele ponto e mesmo combater certas tentações e, às vezes, conversar com pessoas de outra religião, com outras convicções religiosas, se nós não conhecemos a nossa doutrina. Então, para o nosso próprio benefício, procuremos estudar a doutrina e amar a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Música Música Legenda Adriana Zanotto